O Ministério da Agricultura analisa 258 amostras de sementes que chegaram ao Brasil junto com compras feitas pela internet. O governo federal alerta a população a não abrir os pacotes. Nas amostras analisadas foram encontrados fungos e bactérias. Foram mais de 30 mil amostras que chegaram pelos correios no país, mas que não foram solicitadas. Este morador de Santa Catarina recebeu as sementes junto com a compra que fez em um site chinês. Uma semente parecia feijão, café, alguma coisa parecida assim, e outra um saquinho com várias sementinhas diferentes, sementinhas bem miudinhas. O Ministério da Agricultura analisou até agora 39 amostras e detectou a presença de ácaro vivo, fungos, plantas daninhas e bactérias. Por isso, o alerta é que os pacotes não sejam abertos, e sim entregues aos órgãos de agricultura nas embalagens originais. Tem recebente material, ele não deve abrir, não deve manusear e procurar imediatamente ou uma unidade do Ministério da Agricultura, o Ministério tem as suas superintendências em todos os nossos estados e aqui também no Distrito Federal, ou procurar a Secretaria da Agricultura ou as agentes de defesa do Estado. As investigações devem durar 30 dias e estão sendo feitas em conjunto com órgãos de controle estaduais e internacionais, já que existem riscos para a agricultura brasileira. Então é importante essa colaboração da população de receber esse material e encaminhar ao nome de agricultura. Obrigado.